O Senai está com inscrições abertas para os cursos de qualificação profissional em Palmas. São cursos de qualificação semi-presenciais, o aluno só precisa estar na escola uma vez por semana. São 80 vagas do curso de operador de computador, essas vagas são gratuitas. Então, corre lá no site do Senai ou então compareça a uma das nossas unidades para realizar a inscrição portando os documentos pessoais. Legenda por Sônia Ruberti